Sabe aquele eletrodoméstico que você não pode ficar sem? Sabe aquele eletrodoméstico que às vezes você tem e que não serve para nada, que vira aquele elefante branco lá na sua cozinha? Já senta o dedo no like no vídeo de hoje, porque o assunto do vídeo de hoje está bom demais, está muito bom, então vem comigo. O primeiro eletrodoméstico que você precisa ter na sua casa, que ninguém vive sem ele, é a geladeira. A dica aqui que eu trago para você é a seguinte, se você tem aí uma família pequena, se você tem uma casa pequena, um apartamento pequeno, não adianta você ter uma geladeira muito grande. A mesma coisa se você tem uma família grande, se você tem uma casa grande, não adianta você ter uma geladeira pequena, não vai fazer sentido. Para as famílias menores só a geladeira dá conta com aquele refrigerador que você vai armazenar ali um alimento, ou de repente aquele alimento que você fez ele pela manhã e você vai aproveitar no final da tarde, no início da noite ou talvez no dia seguinte você deixa na geladeira. Para as famílias maiores eu recomendo ter um freezer vertical, porque vai ser possível você armazenar alimentos congelados por mais tempo. Você pode deixar ali naquele freezer aqueles legumes congelados, a carne congelada, o frango congelado, uma carne moída congelada. Então você precisa ter um espaço maior se você tem uma família maior, uma casa maior. O segundo eletrodoméstico indispensável na sua casa é o fogão. E a dica aqui que eu quero trazer sobre o fogão, que você tem que prestar atenção é o seguinte, você precisa ter um fogão conjugado, aquele fogão que é fogão e forno, você precisa ter um fogão que você precisa prestar atenção na hora de comprar. Ele é a GLP ou ele é a gás encanado? Quem mora em apartamento sempre vai utilizar o de gás encanado, porque o gás é encanado nos apartamentos e não podem ter aqueles botijões de gás, aquele GLP que vem no botijão. As pessoas que moram em residências, às vezes tem o local de gás lá fora, então ele usa ainda o GLP, ele tem um outro tipo de fogão. Esses tipos de fogões você precisa prestar atenção na hora que você vai comprar nesse detalhe. Um outro detalhe que você precisa ter ainda é, independente se ele é de forno ou se ele é apenas o fogão, é como você quer no caso de um cooktop, porque você pode ter um cooktop a gás ou você pode ter um cooktop elétrico ou você pode ter um cooktop por indução. Eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre esse assunto e vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Depois que você assistir, vai aqui na descrição, dá uma olhada no vídeo que eu coloco aqui sobre cooktops e você vai ver o que eu falo que é muito legal e que vai te ajudar. No caso de um fogão que é só cooktop, você vai precisar separado deste fogão do terceiro item da nossa lista, que é um forno. E a grande dica vem aqui. Você pode ter um forno a gás ou você pode ter um forno elétrico. A grande ideia de você poder ter um forno elétrico é que você pode fazer este forno embutido. Sim, você faz o forno embutido ali no seu mobiliário. Se você tem aí um apartamento pequeno, você tem uma kitnet, você não quer ter um forno, você não precisa de um forno maior, você pode ter um forninho, um forninho compacto que vai servir muito e que vai te ajudar. Já deixou o seu like no vídeo de hoje? Ainda não? Então pause, senta o dedo no like, senta o dedo novamente na tela e volta para o vídeo de hoje falando sobre 10 eletrodomésticos indispensáveis na sua casa, canal Falando de Cidade. O quarto eletrodoméstico que você não pode deixar faltar na sua casa é o micro-ondas. O micro-ondas é um eletrodoméstico indispensável. Você não pode deixar faltar, sabe por quê? É ele que te socorre na hora de fazer até um bolo. Sabia que é possível fazer um bolinho de caneca aí no seu micro-ondas? É possível fazer arroz no seu micro-ondas? Serve e ajuda muito o micro-ondas. O quinto eletrodoméstico indispensável, que às vezes você pode até pensar que não é um eletrodoméstico, é a coifa ou o depurador. Para quem tem mais espaço, o ideal é instalar uma coifa que seja motorizada, com aquele aspirador que puxa fumaça. Mas para quem tem menos espaço, um depurador já adianta muito. Porque o depurador não vai ter aquele exaustor como tem lá na coifa, mas ele tem o sistema de exaustão dele, um exaustor menor que passa pelo filtro e elimina a gordura da cozinha. É essencial e indispensável uma coifa ou um depurador aí na sua cozinha. Se você não tem, você coloca e depois você vai agradecer o canal Falando de Cidade. Ok, galera? Vem comigo então para a próxima dica do vídeo de hoje. Ferro de passar roupas. Sim, o sexto item da dica do vídeo de hoje. Um ferro de passar roupas. Talvez você que vai morar sozinho aí pela primeira vez, está vendo o vídeo de hoje aqui do canal Falando de Cidade com o Ed Vieira Arquiteto, você pode ter se esquecido aí na sua listinha do ferro de passar roupas. Sim, ele é essencial porque ele vai te ajudar a passar aquela roupa amassada para você não precisar levar lá para a lavanderia e mandar lavar e mandar passar, pagar para isso. Então você precisa ter um ferro de passar roupas. E aí os ferros de passar roupas, a grande dica que eu dou para você é o seguinte, tem muitos ferros no 220 volts e no 110 volts. Por exemplo, na cidade de São Paulo nós temos a disposição dos dois, das duas tensões de 110 volts e de 220 volts. Mas em alguns lugares do país só tem o 220, então você vai encontrar no mercado lá sempre o de 220 volts. Mas se você compra em outro estado para levar aí para a sua casa, é bom você prestar atenção na tensão do seu ferro de passar roupas. Em todos esses eletrodomésticos, mas principalmente no ferro de passar roupas. O sétimo eletrodoméstico que você não pode deixar de ter é uma máquina de lavar roupas. O sétimo e o oitavo estão juntos aqui, porque o sétimo é a máquina de lavar roupas e o oitavo é uma secadora de roupas. Por que eu falo que está juntos? Porque hoje nós temos no mercado, e aqui é uma dica para você, que você já sabe, mas você pode querer a opinião aqui do arquiteto sobre o que você pode fazer, que é ter uma máquina de lavar roupas conjugada, que já é junto, máquina de lavar e secadora de roupas. Vale a pena? De certa maneira sim, vale a pena. O grande problema de você ter aí uma máquina de lavar roupas e uma secadora é o preço. De repente você já tem uma secadora à parte, e você vai comprar uma outra máquina, que é máquina e secadora, você vai gastar muito mais, porque é mais caro. Mas se você vai comprar a primeira vez, eu recomendo até pela questão de espaço, porque você não terá dois equipamentos, uma máquina de lavar e uma secadora. Porém, se você não tem, você quer comprar à parte, pense. Você precisa da máquina de lavar e você precisa da secadora. Olha, todos esses eletrodomésticos são possíveis de encaixar no imobiliário. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre dicas de imobiliário para cozinha, para área de serviço, para lavanderia, para sala, quarto, todas as áreas da sua casa, tem vídeo no canal falando de cidade, como você pode se organizar melhor. E o nono item da lista de hoje é você possuir um liquidificador. Sim, um liquidificador te ajuda muito. Veja que eu não falei aqui da batedeira, porque muita coisa que você faz na batedeira, dá para você fazer no liquidificador. Eu, particularmente, acho indispensável você ter um liquidificador na sua casa, para fazer suco, para fazer um bolo. De repente, tem pessoas que batem ali o bolo também no liquidificador. A minha arte não é essa, fazer bolo, mas eu estou aqui falando do eletrodoméstico. Eu, particularmente, super recomendo, acho indispensável que você tenha na sua casa. E o último item da lista do vídeo de hoje, o décimo item desta lista, é aquela fritadeira elétrica, mas não aquela fritadeira que vai óleo. A fritadeira sem óleo, aquela tipo airfryer. Sabe aquela famosa airfryer que tem por aí? É muito útil, muito, muito útil para você fazer ali um grelhado rápido, você faz algo assado rápido, você faz o gumes, a carne. Há uma série de receitas possíveis de fazer na airfryer, que eu não vou falar aqui, porque não é a minha praia, não é a minha arte, cozinhar e dar receitas, falar de receitas. Mas é super útil, é indispensável. Está em décimo, porque você sobrevive sem uma airfryer, mas eu acho indispensável você ter, que vai te ajudar muito e muito mesmo. Galera, este foi o vídeo de hoje. Um vídeo completo, eu tenho certeza que você já se inscreveu, se você ainda não era inscrito no canal Falando de Cidade. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e vem comigo!